Um gesto branco, uma candeia de luz É sexta-feira, hoje meu pai me conduz Um gesto branco, uma candeia de luz É sexta-feira, hoje meu pai me conduz Vem dos caprichos do céu A força da majestade Filha da sabedoria E mãe da diversidade Na luta contra a injustiça De paus os homens se armem Alô, Ed, diz seu nome Ele diz seu nome, Carmen Alô, Ed, diz seu nome Ele diz seu nome, Carmen Um gesto branco, uma candeia de luz É sexta-feira, hoje meu pai me conduz Um gesto branco, uma candeia de luz É sexta-feira, hoje meu pai me conduz Vem dos caprichos do céu A força da majestade Filha da sabedoria Filha da sabedoria E mãe da diversidade Filha da sabedoria Filha da sabedoria Filha da sabedoria Filha da sabedoria Ele disse ao nome Carmen Carmen, Carmen Carmen, Carmen Carmen, Carmen Carmen, Carmen